Se você faz essa variação de Stiff, gente, para agora. Eu não sei quem aí que inventou que existe duas variações de Stiff, né? Dois jeitos de fazer o Stiff. Ah, um trabalha mais o posterior, ah, o outro trabalha mais o glúteo. Aí pega a aluna e coloca a aluna lá pra fazer o Stiff. Vamos lá. Primeira variação, né? Fica a perna estendida, aí a pessoa faz o exercício assim. Olha a minha postura. E a outra variação é com a perna flexionada. E a pessoa faz com a perna flexionada. Faz o exercício assim. Gente, olha, isso aqui é muito sério, porque esse exercício é um exercício que pode te machucar com toda certeza se você faz ele errado. É um exercício que vai prejudicar completamente a sua coluna, a sua lombar. Então, não existe variação de Stiff. Tá? Existe um jeito único e específico de fazer o Stiff. Tá? Que é com a perna semi-flexionada. Você nunca, em hipótese nenhuma, nenhum exercício da vida, você vai fazer com o joelho completamente estendido. Tá? Super estendido ali, ó. Você nunca vai fazer um exercício com o seu joelho assim. Você vai manter sempre o seu joelho nessa quebradinha, ó. Você vai dar uma quebradinha nele. Tá? E outro ponto muito importante desse exercício é não fazer nunca, jamais, esse movimento com o tronco assim, ó. Com o tronco desse jeito. Se você vê o tronco de alguém, ou se você mesma tá fazendo esse exercício, e você olhar lá no espelho, e o seu tronco estiver fazendo uma curva, qualquer curvinha que seja, tá errado o movimento. Então, o que você vai fazer aqui? Mantenha a quebradinha no seu joelho. E aí, o primeiro ponto que você vai fazer é dar uma empinada no seu bumbum. Ó, empina. Empinou o bumbum? Tá vendo que o meu tronco já tá reto? Aí sim, eu vou descer o meu tronco e vou alongar, 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 até o ponto que meu tronco permanece reto. Olha isso. Tá vendo que meu bumbum e meu glúteo, ó, eles estão retinhos? Você vai fazer esse movimento. Ah, Thay, mas o professor falou que se eu descer mais, vai pegar mais. Vai pegar mais a sua lombar, só se for. Tá? Então, não tem que descer mais, porque se você descer mais do que a sua amplitude de movimento permite, do que a sua flexibilidade permite, cada um tem uma flexibilidade, gente. Eu, Thaymila, consigo descer um pouco menos, porque eu sou um pouco mais encurtado. O meu posterior é um músculo mais travadinho. Então, se eu descer mais do que isso aqui, ó, eu já perco a minha postura. Se eu quiser descer mais aqui, ó, ó, tá vendo o que aconteceu com as minhas costas? Então, até aqui, ó, nossa, e tá rasgando aqui meu posterior, ó, tô sentindo ele alongando super, tá? Se eu desço mais aqui, ele não vai alongar mais. O que vai acontecer, simplesmente, é eu perder a minha postura. Mas pode ser que a Ana, minha amiga, consiga descer um pouquinho mais, porque a Ana tem uma flexibilidade um pouco melhor. E aí, ela desce mais, mas ela permanece com o tronco retinho. Então, esse é o feeling que você tem que ter na hora de fazer o stiff, pra você conseguir fazer o movimento de forma correta. E sempre jogando o peso lá no seu calcanhar. Lá no calcanhar. O peso, ele não vem aqui pra ponta do pé. A base é aqui atrás. E você vai jogar o seu peso completamente lá, tá? Lembra que o movimento, ele deve ser feito com o quadril, ó. A jogadinha do quadril. Ó, o quadril que comanda o movimento. E não a minha lombar. Eu não vou fazer a força calombar, tá? A minha lombar, não. Minha lombar, ela vai estar intacta, paradinha. Ela não faz nada. Ela só vai acompanhar o movimento na subida e na descida, tá? Então, coloca isso aí na sua cabeça. Se alguém quiser te passar esse exercício com essa variação, não aceite, gente. Faz o exercício dessa forma que eu expliquei pra vocês. Você vai estar fazendo o exercício correto, ativando as musculaturas corretas e com segurança, tá? Então, se você conhece alguém que já falou sobre essa variação aí, comenta aqui embaixo, conta pra mim. Deixa seu comentário aqui. Me fala se você gostou desse vídeo. E é isso. Um super beijo. Tchau, tchau. E até a próxima. E até a próxima.